10 mandados de busca e apreensão, desses 10, 8 são em Natal, 1 no Tibau do Sul e 1 em Fortaleza. As equipes ainda estão em campo, equipes tanto da Felicita Federal quanto da Receita Federal. Existe estimativa de movimentação de bens por parte dessa padrilha, desse grupo econômico, algo em torno de 150 milhões de reais. A questão dos estados envolvidos até agora na operação, as buscas ocorreram só no Rio Grande do Norte e no Ceará, nesse primeiro momento, com possibilidade da investigação se estender para outros estados da federação. A Polícia Federal está investigando uma empresa, um grupo econômico, que não tem nenhuma relação com nenhum time de futebol. E para a Polícia Federal não existe esse tipo de relação. Quem são as propriedades da empresa? A Polícia Federal não pode divulgar as notas. Mas já foram identificados? Sim, sim, foram identificados. Tanto os proprietários de fato, quanto os proprietários de direito. Os laranjas e os reais proprietários já foram identificados. Os laranjas e os proprietários da empresa. Os laranjas e os proprietários já foram identificados. O que é isso?